E agora uma dica pra esse fim de semana, o filme Jogo Justo aborda o machismo no mercado de trabalho. Confira na reportagem de Malu Bacarim. O filme Jogo Justo, da Netflix, conta a história de Emily e Luke, um casal que trabalha na mesma empresa e esconde o relacionamento. Os dois começam a enfrentar problemas quando Emily é promovida gestora, se tornando chefe de Luke e ele tem dificuldade em aceitar o sucesso dela. O longa aborda o machismo no ambiente de trabalho e como isso pode impactar na carreira das mulheres. No final do filme, Luke acusa a Emily de se relacionar com os chefes para conseguir o cargo e até mesmo duvida da competência dela. Jogo Justo teve a estreia internacional no Festival de Cinema de Toronto e foi bem recebido pelos críticos. O filme também foca no ambiente de trabalho no mercado financeiro, já que o casal trabalha em Wall Street, distrito financeiro da cidade de Nova York. Nossa correspondente Miriam Spritzer entrevistou os protagonistas, Phoebe Denevor e Alden Ehrenreich. Há um arco tão interessante entre vocês dois interpretando personagens que começam apaixonados e então o relacionamento deles meio que se desfaz e eles também mudam muito individualmente. Eu queria saber como foi para vocês trabalharem juntos como atores, porque é preciso muita confiança um com o outro para realizar esses movimentos no filme. Sim, tivemos um período de ensaio incrível. Passamos uma semana juntos quando pudemos percorrer as cenas e nos conhecer, trabalhar com a diretora Chloe e os passos e nos sets, o que foi incrível. E também filmamos primeiro a maioria das cenas de amor entre Emily e Luke, o que foi muito útil para facilitar o processo. E Alden, para você, qual foi o maior desafio? Acho que a verdade é que é um desafio quando você tem um material que passa por essa intensidade da vida amorosa. É tão escuro e profundo e tudo mais. É um desafio, mas também é uma coisa alegre, porque é emocionante para um ator assumir um desafio como esse. Phoebe Denevor foi indicada ao BAFTA na categoria de melhor ator ou atriz revelação. A atriz ganhou fama por estrelar na série Bridgerton, inspirada nos livros de Julia Quinn.